Pessoal, todos nós estamos acompanhando, mesmo que não tenhamos ligação direta, a passagem do furacão Milton pela Flórida, lá nos Estados Unidos. O furacão começou a deixar a Flórida hoje, inclusive, mas deixou um rastro ali de destruição. Até a última atualização que nós tivemos aqui para o jornal, haviam 10 mortes confirmadas. Nós entramos em contato com o Parnaguara, criado na Ilha dos Valadares, que mora hoje com a família em Orlando. Ele nos contou que todos deixaram a Flórida para poder se proteger. Dá uma olhada aí. Sou David Agostinho, Parnaguara, criado na Ilha dos Valadares. Atualmente moro na Flórida, no estado da Flórida, na cidade de Orlando. Vocês já devem saber tudo o que está acontecendo aí. Vocês têm acompanhado nas mídias, nas redes sociais, sobre o furacão Milton. Só passando para avisar a famílias e amigos que a gente está bem. Hoje eu estou aqui no estado do Kentucky, onde eu trabalho. E desloquei minha esposa e meu filho até o estado da Carolina do Norte, com a família do meu patrão. Então, estamos seguros, estamos bem. Peço orações pelo povo da Flórida, principalmente onde tenho amigos que moram em Tampa, em Sarasota, onde vai ser o maior impacto. Estão dizendo aqui que pode ser categoria 3 ou 2. Então, peço oração para o povo da Flórida e deixar ciente os amigos e famílias que estamos todos bem. Que Deus abençoe a todos e um grande abraço, galera. Maravilha, David. Obrigado. E a gente torce para que todos fiquem bem. Como eu disse no início, o furacão Milton, então, ele já está deixando a Flórida, mas deixou aí muita destruição. Vocês acompanham comigo algumas imagens. O David nos enviou esses vídeos, né, feitos por amigos dele, inclusive, que permaneceram em Orlando e em Tampa. Cidades que ficam, portanto, ali na Flórida e que estavam bem no centro do furacão. Os ventos são fortes ainda, mas não chegam perto aí do olho do furacão que trouxe tornados para muitas cidades também, onde foram causadas destruições. Essa ventania aí, portanto, chegou muito mais, veio muito mais forte em outras regiões, bem perto dos 200 quilômetros por hora. Graças a Deus, a família do David está segura, ele no Tennessee, né, e a família na Carolina do Norte, então, saíram da Flórida para poder se proteger. Mas muita gente ficou e a gente torce para que todos fiquem bem, né, desejamos saúde, pronto restabelecimento de todos os feridos e para quem teve as casas e comércios destruídos, né, e os nossos sentimentos também é quem perdeu pessoas próximas por conta aí da passagem desse temporal todo aí que está acontecendo ainda por lá, né.